Tem uns assuntos que eu mostro pra vocês aqui, que é feito por várias pessoas. E uma delas, meu amigo Fábio César, ele é eletrotécnico na pivô e, poxa, tem um conhecimento muito grande. E ele vai mostrar no vídeo a seguir como trocar as ruelas de vedação no pivô central. Olha aí, Fábio César que mandou pra gente. Confere o conteúdo que ele ensinou aí pra gente, beleza? Olá pessoal, bom dia meninos, tudo bem? É, vamos fazer um vídeozinho aqui da troca da ruela de vedação que tem no Levoflex aqui, no tubo subida. Ela tem uma borracha por dentro e ela estraga, entendeu? Muito aperto e ela é muito sensível também. Só mostrar aqui, ó, essa aqui, essa aqui já foi tirada, ó, essa aqui já tá fora, o outro é assim. Aí dentro desse parafuso, dentro do tubo, na cabeça do parafuso tem uma ruela, mostra o parafuso aqui. Aqui, ó, essa borracha aqui, ó, essa borracha danifica. E aí a gente precisa fazer só essa substituição. Aí o que a gente faz, ó, a gente desce o tubo, solta a curva lá embaixo. Essas justificador auxilia na descida que um a gente tira fora o outro, a gente deixa colocado, ó. Solta o cabo, a borracha aqui do prensa-cabo, o cabo não precisa mexer, o tubo é de 10 polegadas. A gente faz substituição dos três, três arruelas aqui, e aí tira o vazamento. Então, beleza, vamos continuar aqui depois de pronto aqui, a gente mostra aí para vocês. Tchau.